Música Pessoal, a gente tá aqui pra assistir Cyberpunk 2077 Um dos jogos que estão prometendo ser concorrentes ao game do ano de 2020, caras Ele teve data de lançamento revelada nessa E3 E a apresentação vai durar mais ou menos uma hora aí de gameplays e de novidades Música 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 Os caras montaram uma sala temática de espera sensacional, galera Atrás de mim vocês podem ver que eles fizeram um bar, estilo todo Cyberpunk, obviamente, né? Para poder trazer essa atmosfera do jogo Enquanto a gente espera aqui para a apresentação acontecer Eu não vou poder filmar nada da apresentação, infelizmente Mas eu trarei meus relatos a vocês assim que acabar Música 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 Ok, acabei de sair da apresentação do Cyberpunk, galera Uma hora de apresentação de gameplay completamente diferente do que foi no ano passado E caras, é difícil a gente falar um pouco sobre Cyberpunk porque ele parece um projeto muito grande Então quando a gente pega uma hora assim, é muita coisa para a gente absorver Para a gente aprender antes de você estar assistindo e enquanto você está assistindo Eu me senti um pouco perdido porque são muitas facções, muitas gangues e muita coisa acontecendo dentro da história E a gente nessas apresentações é jogado meio que no meio delas Mas o jogo em si parece que te dá muita possibilidade de movimentação De escolha no que você está fazendo, de customização do seu personagem para o seu estilo de história E é claro né caras, ele está aí para concorrer a game do ano Dos mesmos caras que fizeram The Witcher 3 Que é um dos jogos mais incríveis já feitos Vamos aguardar aí, abril 2020 Para a gente ver como é que vai ser E se a gente vai realmente ter aí o novo game do ano Olha o que eu achei aqui caras, um controlão gigante E alguma coisa para jogar Deixa eu ver se é jogável, isso seria muito estranho Eu definitivamente tenho que melhorar minhas habilidades de jogar com um controlão Mas foi super divertido cara Pelos 13 segundos que eu durei vivo Agora é hora da gente testar o Borderlands 3 Que está para lançar aí também E eles estão com um stand muito da hora aqui cara Todo, todo estilizado E já começa com essa parte aqui que eu vou mostrar para vocês Ok pessoal, a gente participou de uma apresentação do Borderlands Onde eles apresentaram um novo personagem Com novas skills e tudo mais Um novo planeta E deixaram a gente jogar Inclusive a gente ganhou uma máscara Que da hora O problema de usar máscara e óculos ao mesmo tempo é que embaça tudo galera Mas olha, o jogo é Borderlands caras É o terceiro Então eles pegaram tudo que a gente já conhece da franquia E melhoraram A habilidade na hora que você está jogando Você sente o controle, é muito legal As armas São bilhões e bilhões de combinações de loot Porque esse jogo é basicamente só sobre loot Eu adoro o Borderlands Se você não conhece É o primeiro ou é o segundo Eu recomendo jogar Esse lança agora, esse ano ainda E espero que seja bacana Divertido O co-op bacana E que forneça aí bons momentos para você jogar com seus amigos Porque Borderlands dá para você jogar sozinho? Dá Mas ele sempre é melhor quando você joga com outros jogadores E aí tem as partes do co-op ali Que os personagens vão interagindo um com o outro Você pode usar uma magia de um Para poder ajudar o outro A dar o seu super ataque Então tem tudo isso também Incorporado aí nessa experiência Borderlands E split screen co-op também Que é bacana Vou aproveitar que eu estou aqui E vamos fazer uma fotinha de Borderlands Você está prontos para ir? Sim Ótimo Então, aqui tem uma arma e 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 uma arma Isso 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 É E galera, é claro que a gente não poderia deixar passar a Bordaland sem a famosa maquiagem que a gente vai fazer ali agora. Eis o resultado, galera, de como eu seria se eu estivesse no mundo de Borderlands. Bonito, meu Deus do céu. Não sei, ficou bonito, eu não consegui me ver, na verdade eu vi um pouquinho no espelho, mas tinha que sair ali porque o resto do pessoal ia fazer, e eu agora sou um personagem. E eu tava pensando, quando eu tava fazendo ali, eu falei, eu entrei na fila pra fazer, mas agora eu vou ter que ficar com essa maquiagem até o final da E3, tudo bem. Acho que vocês conseguem ver melhor agora. Vem aí, dá uma nota tipo de 0 a 10 pra como eu fiquei, e por favor, dá tipo 11, beleza? Porque eu acho que eu estou incrível. Zueiro, pode dar 0. Ok, cara, aparentemente era tudo removível facilmente, com um pouco de água, então eu quase tomei um banho aqui dentro da E3, mas estamos mais ou menos limpos de novo. Vamos continuar o vlog. Pessoal, a gente deu uma pausa aqui pra vir no carro guardar algumas coisas, porque a gente fica pegando sacola aqui e ali, e aí agora eu pude abrir a jaqueta que a gente ganhou depois de assistir a parada do Cyberpunk. Observa, ela tem um amarelo aqui dentro, e é uma jaqueta no estilo Cyberpunk. Olha a fraseira dela aqui, e isso é de fato um item que deu dentro do jogo, então a gente pode jogar e colocar essa jaqueta dentro do jogo se a gente conseguir achar o item. E por baixo, uma camisa do YouTube Gaming, então você tem um coraçãozinho em formato de controle, e a gente acabou de ter uma versão de quanto custa o Outfit versão E3. Isso aí. E eu acabei de descobrir que dá pra virar a jaqueta, ela inverte, e aí ela fica toda amarela, escrito Cyberpunk. Vou mostrar pra vocês agora um tutorial de como você vestir duas roupas com apenas uma roupa e mudar o seu visual, inclusive no mesmo dia, pra você surpreender todas as pessoas. Basicamente é assim. Você pega sua blusa, ela precisa ser invertida, você faz uma incrível inversão, volta e vai surpreender praticamente todo mundo da sala. E vai lá e fala, ué, você não tava de amarelo? Pois é, eu tava, mas agora eu tô de preto. Agora a gente vai encontrar o pessoal do Fortnite, porque a gente tem jogado bastante Fortnite, principalmente nas nossas lives, eu amo esse jogo, acho super divertido. E depois... Capcom. Bom, vamo ver. A gente tá no caminho pro stand do Fortnite e eu ainda não o vi, ele fica do lado do Borderlands aqui. E disseram que ele tá, que ele tem uma surpresa, então... Vamo chegar, eu vou chegar filmando em primeira mão, bora lá. Vamo chegar. Nossa, cara. O stand tá com a temática aí dessa atual season, né, que são cores e neon e tudo mais. E tá lindo, velho. Que massa. over... Vai, vai. Para aí... Galera, aqui no stand do Fortnite a gente tem o suquinho lá, que dá pra gente um pouco mais de escudo, então eu vou pegar, vou experimentar o suco azul, Slurp Juice, vamo lá. Vamo lá, vamo ver se eu ganho o escudo na vida real galera, deixa eu ver o gosto disso, porque bebida bizarra e comida bizarra, eu adoro experimentar, mais ou menos, vamo lá. Bom, bom, ele vai mesmo com baunilha, com coco, com azul e gelado, olha só, maravilha cara, nunca pensei que o suquinho fosse uma delícia mesmo, parece que tem uma bola de sorvete dentro, não passa. O stand de Fortnite estava sensacional cara, completamente interativo como vocês puderam ver, a gente fez um monte de coisa super divertida, ainda tinha umas coisas, tinha pipoca grátis, tinha bebidinha grátis, enfim. O mais legal lá cara, é que eles não colocaram absolutamente nada de Battle Royale, estava temático com Nova Season, vocês viram, Neon pra todo lado, e eles estavam focando no modo criativo. Então tudo que estava ali pra você poder jogar eram mapas do modo criativo, o Fortnite está investindo pesado dentro do próprio Fortnite pra gente poder ter vários e vários outros modos de jogo e você continuar jogando o jogo, mas cada vez mais coisa diferente, isso é da hora pra caramba. Agora a gente vai ver um pouquinho da Capcom, bora lá. Música Música Pessoal, acabei de testar os jogos na Capcom, e aí a gente jogou o Monster Hunter Iceborne, quase quase conseguimos matar o monstro que eles sempre colocam, né? O mais difícil, mas infelizmente o pessoal morreu, eu posso me enganar que a Rishon morreu, então ainda estamos bem, estamos funcionando bem aí com a nossa Insect Glaive. O jogo vem com um conteúdo absurdo e a ideia é que quando você terminar de abrir tudo ele seja quase que maior ou igual ao conteúdo base. Então eles estão investindo pesado em novos monstros, novas armas, novos equipamentos, está chegando forte aí em setembro. A gente vai jogar em live, obviamente, porque eu amo Monster Hunter. Música Galera, o último compromisso que eu tinha foi com o Watch Dogs, o novo Watch Dogs. A gente pôde jogar 45 minutos e foi muito, muito bacana a experiência. A gente encerra mais uma E3 aqui, mas eu encerro dizendo a vocês um pouco mais sobre o que eu achei do Watch Dogs. É muito ambicioso o projeto, todas as pessoas que você pode ver na rua você pode jogar. E a minha gameplay foi muito engraçada porque eu joguei com uma velhinha de 78 anos, cara. Então ela ficava lá no celular, hackeando as paradas e ninguém imaginava, né? E enfim, você recruta as pessoas... Eu estou olhando para baixo que ele está descendo a escada. Você vai recrutando as pessoas para o seu grupo e ele tem algumas missões principais, tem a história. Todos os personagens podem entrar, inclusive nas cutscenes, aparecer, reagirem diferente. É ambicioso, cara, mas está muito maneiro. E se você fala de gameplay, eles ampliaram todos os aspectos do jogo para que você brinque ali com a sua criatividade. Então, positivamente, surpreendendo aí, galera. E com isso, eu me despeço da E3, é claro. A gente vai continuar fazendo alguns vídeos na viagem e tal, mas saldo super positivo, né? Com a E3 bacana, um prazer enorme estar aqui e obrigado por terem assistido. Valeu e tchau! E aí